Olá, meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, mais uma videoaula, né? Estamos aqui, ó, juntinhos e distantes ao mesmo tempo, né? A Pro tá aqui do outro lado da tela, mas bem próximo aí, ó, daquilo que você precisa estudar, daquilo que você precisa aprender, tá certo? Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Olha só, turma, a nossa aula agora é de linguagens. E aí nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre contos populares afro-brasileiros. A gente já deu início, né, ao estudo aí desse gênero textual, observando as características desse gênero, observando como eles são apresentados e também quais são aí, quais são as importâncias, né? De lermos, de termos contato com esse gênero textual que traz tanto aí da cultura africana para que a gente conheça e principalmente para que a gente valorize. E aí dentro dos contos populares se destacam aí os contos que surgem aí das histórias trazidas pelos africanos e que enriquece a literatura dos contos. E para começar... Contar histórias não é dom. Contar histórias é bom. E ouvir histórias melhor ainda. A história que eu vou contar aconteceu bem longe daqui, lá no sul da África, mas não há muito tempo. Fala de uma tribo que não usava sapatos. Para que sapatos? Se a areia era tão fofinha e a grama era tão macia. As pessoas dessa tribo só usavam sapatos quando precisavam ir até a cidade. Para resolver problema de cartório, ou para resolver problema de dinheiro, ou para resolver algo de saúde. Aí era um tal de tomar sapato emprestado dali, sapato emprestado daqui. Uma confusão. Foi então que o velho mais velho da tribo, e não para surpresa o mais sábio, teve uma grande ideia. Resolveu montar uma loja de aluguel de sapatos. E aí, lá na saída da tribo, embaixo de uma grande árvore, ele sentava e esperava. Pendurou nesta árvore vários modelos de sapatos. Tinha sapatos de todas as cores, de todos os modelos. Tinha com salto, sem salto, tinha chinelo, tinha tênis, tinha bota. Sapatos para todos os gostos. E as pessoas, então, quando precisavam ir até a cidade, escolhiam o sapato, calçavam e na volta deixavam o sapato pendurado. Mas tinha que pagar o aluguel. E sabe qual era o aluguel? No final da tarde, quando o sol já estava se pondo, as pessoas da tribo se reuniam. E aquela pessoa que tinha que pagar o aluguel, precisava contar histórias. Isso mesmo, ela precisava contar por onde os seus sapatos tinham andado. E você? Por onde os seus sapatos já andaram? Você tem muita história para contar? Ou tem muita história para ouvir? Não esqueçam, quem conta um conto, aumenta o ponto. Pronto, viram aí para começar? A prova começa contando aí um conto, trazendo aí essa história, para nós também refletirmos sobre a importância da oralidade e a transmissão dos contos aí no decorrer do tempo, passando de geração a geração. E a gente lembra aí que os contos populares, eles surgem, né? No contar histórias pelas próprias pessoas, né? Pelos mais velhos, pelos mais sábios. E é algo aí que pertence a várias gerações e a várias civilizações. E a oralidade se faz aí como uma característica muito importante, porque os contos foram passados, foram contados, e mesmo com o passar dos anos aí, muitas histórias permanecem fazendo parte aí daquilo que se fala, daquilo que se conta, dos costumes, dos hábitos e do conhecimento popular. E aí, quando a gente lembra aí dos contos afro-brasileiros, é importante a gente recordar, né? E nos posicionar aos fatos históricos que nos fazem ter aí dentro da literatura dos contos, dos contos do nosso país, os contos aí vindos da África. E aí, atrás do mapa, a Monde, para a gente observar, não é? Que num dado momento histórico, entre o processo aí de exploração e de desenvolvimento do Brasil, muitos africanos vieram para o nosso espaço, não é? Vieram aqui para compor a população brasileira. E trouxeram aí, junto aí, mesmo que vindo para cá para serem escravizados, mesmo chegando aqui, passando por muito sofrimento, eles trouxeram aí sua sabedoria, seus costumes, seus hábitos, enriquecendo aí culturalmente, enriquecendo em conhecimento todos os processos e ações que fazem parte aí dos hábitos, dos costumes e da cultura do povo brasileiro. E, inclusive, trazendo aí os seus contos e as suas histórias, fazendo com que a lista aí de contos, né? Agora, afro-brasileiros, porque passam a ter aí a mistura, né? Esse processo de miscigenação entre os povos que compõem aí a população brasileira. E aí já não são mais contos africanos, são contos afro-brasileiros, porque são contos africanos contados dentro do Brasil, dentro do nosso espaço e já fazendo parte, não da cultura somente africana, mas da cultura também brasileira. E aí, para iniciar, né? E para conhecermos aí a riqueza dos contos afro-brasileiros, há para trás agora a leitura de um desses contos, que se chama Osaim, dono das ervas e médico da religião africana no Brasil. Essa imagem é uma imagem ilustrativa, né? De Osaim, que a gente pode observar e já imaginar sobre o que esse conto vai tratar. Havia na África, em uma certa época, um casal que tinha três filhos. Um deles chamava-se Osaim. Desde pequeno, era devotado às matas e só vivia dentro deles. Era muito querido por todos que o conheciam. Com a idade de dez anos, já era um médico de todos os moradores da cidade e de toda a redondeza onde ele morava, com sua mãezinha e seus irmãos, faltando o pai, que ele não tinha conhecido. A sua mãe lhe gostava um pouco, porém, simpatizava mais com os outros dois seus irmãos, que também lhe invejavam muito e não lhe tinham muita simpatia. Osaim reconhecia tudo o que fazia com ele em casa, porém, não ligava, pois tudo o que faltava a ele em casa, encontrava no mato, na rua, a chamada de alguma família, finalmente, em qualquer que fosse o lugar que ele estivesse. Os anos passaram, sua mãe já estava bem velhinha e seus irmãos também já estavam com a idade bem avançada. Só Osaim contava com dezoito anos de idade. Um dia, sem ninguém esperar, Osaim pegou um apó-oque, um saco grande, juntou todos os seus adós-quequerê, cabaças pequenas, com seus ixés, trabalhos, suas roupas e todos os seus demais ingredientes. Depois de tudo arrumadinho, despediu-se de sua mãe. Eu vou consertar aqui também. E por que tem coisa que eu só consigo perceber na hora que eu estou aqui? E por que tem coisa que eu só consigo perceber na hora que eu estou aqui? Um dia, sem ninguém esperar, Osaim pegou um apó-oque, saco grande, juntou todos os seus adós-quequerê, cabaças pequenas, com seus ixés, trabalhos, suas roupas e todos os seus demais ingredientes. Depois de tudo arrumadinho, despediu-se de sua mãe, seus irmãos e todos, saindo pelo mundo afora. Todo o lugar por onde ele passava era bem recebido pelo Obá-Laye, rei da terra. E todas as pessoas que tinham parentes doentes iam à sua procura, e ele, imediatamente, confiado no seu poder, dava atenção precisa àquela pessoa, fazendo com que ficasse boa o mais depressa possível. Havia uma cidade onde o rei estava às portas da morte e dizia sempre para todos que arranjassem uma pessoa que o fizesse ficar bom, homem ou mulher, e ele dava ao seu trono. Aconteceu que Osaim tinha chegado nesta cidade e imediatamente foi falar com o rei para arranjar uma hospedagem. Quando foi chegando à porta do palácio, disse para o guarda, desejo falar com sua Real Majestade. Sua Real Majestade está acamado e não pode atender pessoa alguma, respondeu o guarda. A mim ele atende. Diga que é Osaim Obá-Ibo, rei do mato. O soldado curvou-se a ele e imediatamente providenciou que Osaim chegasse à presença do rei, que ficou muito satisfeito, pois tinha conhecimento dos seus feitos e pensando na sua cura, mandou que Osaim ficasse no palácio como seu hóspede. Osaim aceitou e, por recompensa ao rei, resolveu dar alguns remédios para que ele ficasse bom, sem saber de nada do que o rei tinha prometido. Dentro de seis dias, o rei ficou completamente bom, estava curado e bem forte. Passados uns dias depois disso, Osaim foi à presença do rei e disse, Rei meu senhor, vossa majestade vai me perdoar, mas o trabalho que tive para lhe devolver a vida tem que ser pago. Não é do meu costume trabalhar para pessoa nenhuma de graça. Se eu não quiser lhe pagar e lhe mandar para a forca, perguntou o rei, antes de eu subir para a forca, rei meu senhor morrerá. No corpo de vossa majestade está o meu sangue e a minha vila. Sou tão poderoso quanto vossa majestade. Basta que eu diga três palavras para que rei meu senhor deixe de viver para sempre. O rei, muito espantado com toda aquela arrogância de Osaim para com ele, perguntou, Quanto custa o seu trabalho, Osaim? Rei meu senhor, paga meu trabalho com dezesseis caurins, gúzios furados e enfiados em forma de rosário. Osaim, a palavra de rei nunca voltou atrás. Muitas vezes, mais do que se pode, se tem. Todo este reinado lhe pertence. encaminhando-se para ele, tirou sua coroa da cabeça e colocou-a na cabeça de Osaim, dizendo, Prometi entregar o meu reinado a qualquer pessoa que me fizesse ficar bom. Osaim agradeceu ao rei, fazendo questão de só aceitar os seus dezesseis caurins, pois era a quantia que ele achava de direito. O rei nomeou um dos nobres da corte, franqueando todo o palácio e oferecendo tudo o que ele desejasse. Enquanto isto, a mãe de Osaim tinha ficado doente e estava nas últimas. Os dois filhos que ela mais estimava não sabiam o que fazer, até que um dia uma vizinha mandou que eles fossem falar com um oluô, um adivinho. Eles foram e o oluô disse que só quem podia resolver aquela situação era Osaim. Daí, cada um tomou para um lado a fim de encontrar Osaim, pois eles nada sabiam e tudo que faziam em vez de melhorar piorava a saúde da velha. Em todos os lugares por onde passavam ouviam falar de Osaim com muita reverência e dedicação. Perguntavam para onde ele tinha ido, se sabiam onde ele estava, até que, finalmente, um deles chegou na cidade onde Osaim morava com o rei e, bendito, era quase o rei do lugar. Aí ele foi ao palácio. Levaram ele à presença de Osaim, que muito admirado perguntou, você por aqui é novidade, o que deseja de mim? O irmão prostrou-se aos seus pés, pedindo que ele perdoasse tudo o que tinha acontecido e fosse até em casa salvar a sua mãe, caso ainda chegasse em tempo. Osaim perguntou, vocês estão em condições de pagar o meu trabalho? O irmão disse que estava. Então, Osaim viajou juntamente com o irmão e o rei e fez questão de visitar a terra e conhecer a mãe do seu amigo. Quando Osaim chegou, a velha estava já na hora da morte. Ele foi logo preparando os ingredientes. Quando estava tudo pronto, justamente nesta hora, chegou o outro seu irmão que tinha saído à sua procura. Osaim disse, estou pronto, porém, está faltando o principal que é o dinheiro. Todos os que se encontravam ali por perto, menos o rei, estranharam aquela atitude tomada por Osaim, disseram os dois irmãos. Você vai cobrar o trabalho que é preciso fazer para a saúde de nossa mãe? Sim, se por aventura vocês não providenciarem bolar agora, aí no chão, sete cauris, ela morrerá, porque não posso trabalhar para ninguém no mundo que não seja pago. Caso contrário, o que eu fizer não surtirá o efeito esperado. dali, fizeram rapeio e conseguiram sete cauris que colocaram no chão, no lugar indicado por Osaim, que apanhou o dinheiro, fez o preceito que devia e, em seguida, deu remédio à velha, que duas ou três horas depois, achava-se completamente boa. Osaim, quando viu que a velha estava fora de perigo, despediu-se dela, dos seus irmãos e de todos. A velha pediu que ele ficasse morando com ela, conforme moravam antes, porém, ele disse que não, por não pertencer a ela e não poder ficar somente naquela terra, pois ele era Ewe, a folha, e tinha que estar por todo o mundo. E aí, a Pro coloca o autor desse texto, o autor desse conto, que é Deus Coredis Maximiano dos Santos. E aí, esse texto foi tirado de Contos Negros na Bahia e Contos de Nacô. E aí, por falar no autor, observando o que o texto conta, de olho no texto, a Pro pergunta você sabe quem é o autor desse texto? Olha só, o autor desse conto afro-brasileiro, nascido em 1917 como Deus Coredis Maximiliano dos Santos, conhecido popularmente como Mestre Didi. A Pro já comentou sobre esse autor, esse artista tão importante, representante da cultura africana. artista plástico, escritor, sacerdote afro-brasileiro e descendente da linhagem dos Azipá. Essa ligação remete a grandes caçadores e exploradores das nações de Oio e Ketu, localizadas no território onde hoje está a Nigéria. Sua iniciação sacerdotal se deu aos sete anos e se tornou sumo sacerdote alakuni e tecum oie, a mais alta hierarquia no culto aos ancestrais na tradição yorubá. Então, o Mestre Didi, como popularmente era conhecido, foi um representante muito importante da religião africana, além de ser um artista plástico, um escritor que mostrou toda a importância e valorização da cultura africana através das suas artes, fazendo com que essas artes e essa importância se tornasse conhecida pelo mundo inteiro. Então, o Mestre Didi se coloca como uma pessoa, um representante da cultura africana no Brasil, valorizando e se tornando, fazendo com que essa cultura se torne conhecida por vários países, não só aqui, não só na Bahia, não só no Brasil. E aí, ele morreu aos 95 anos de idade, mas aí o seu nome e as suas obras continuam aí perpetuando a valorização e a importância da cultura africana. Além disso, a Pró trouxe aqui algumas imagens, porque ele era um artista plástico, então existem muitas esculturas que são aí mostradas em museus, em outras demonstrações, onde a gente pode perceber a utilização de recursos naturais, recursos ligados, materiais ligados à cultura africana, além dos diversos livros, a listagem de livros e textos produzidos por ele é imensa e que se faz presente aí entre os movimentos literários de preservação e de conhecimento da cultura africana no Brasil. E aí, além de conhecer sobre o autor, a Pró pergunta também sobre quem é Osaim, porque o texto que a gente leu conta aí a história de Osaim. Mas quem é Osaim? Quem é esse personagem? Por que ele virou personagem para fazer parte de um conto trazido aí da África? Osaim aí é o pai das plantas sagradas e milagrosas. Possui o poder sobre qualquer tipo de vegetação e delas consegue extrair as curas de todos os maus. É o defensor da saúde e auxilia todos aqueles que buscam uma vida saudável. Osaim aí é um orixá aí das religiões de matrizes africanas. É o orixá que trata aí do cuidado da saúde auxiliar na cura das doenças. E aí foi representado através desse conto contado por Mestre Didi para trazer explicações sobre sua origem já que um dos objetivos dos contos africanos é explicar a origem de muitas coisas que estão ao nosso redor. E aí a própria pergunta como você recontaria esta história? Se você tivesse que recontar e repassar fazer aí da oralidade não é? Algo que é tão presente e importante na construção e na preservação dos contos populares inclusive os contos populares afro-brasileiros como é que você recontaria a história de Osaim? Essa história que a gente acabou de ler né? Vocês acabaram aí de ouvir e fazer a participação da leitura junto com a Pró se você tivesse que contar só usando a oralidade assim como a Pró contou a história lá no início da aula como é que você recontaria? E aí é importante a gente perceber alguns elementos presentes no texto para que a gente tenha essa possibilidade de recontar de forma oral sem a leitura este conto que a gente acabou de fazer a leitura. E aí a Pró pergunta alguns elementos que fazem parte do contexto para que a gente observe e se atente. Quem são os personagens? Lá na história apareceram o principal personagem Osaim mas aparece também a mãe os irmãos aparece o rei aparece também o guarda com quem Osaim conversa antes de entrar na casa do rei então existem personagens que são principais que fazem parte com maior intensidade que é o caso de Osaim e existem os outros que compõem também ali o enredo da história. Onde é que a história se passa? A gente não vê um ambiente ali nítido se é numa floresta se é numa savana que é um ambiente típico da África se é próximo a um lago a gente não vê definido onde essa história se passa mas fala em mata e fala também dos locais de moradia onde ele foi até a moradia do rei também voltou para a sua casa então os ambientes onde a história é passada onde a história é contada se resumem mais ao caminho por onde ele vai percorrendo que não fica definido por quais elementos ele passa mas a gente entende aí que a história se passa mais na casa do rei também na casa do próprio Osaim na vila onde ele mora existe um problema a ser resolvido olhem só existe existe a cura das pessoas que Osaim vai resolvendo tem o problema do rei que ele resolve mas o problema principal a ser resolvido aí é a doença da mãe que faz com que ele retorne para a casa dele de onde ele tinha saído e ele serve para que o contexto final da história seja fechado e como é que a história termina a história termina com Osaim salvando a vida da mãe dele mas retornando as suas ações diárias de cuidar da saúde de outras pessoas espalhadas aí por onde ele passava mas por que a Pró está falando em personagem está falando sobre ambiente problema mas final porque os contos populares eles possuem uma organização eles são contos aí eles são textos pertencem ao gênero textual que serve que segue uma narrativa tem o início tem o meio e tem o final e aí todos esses elementos vão compondo esse enredo e são importantes aparecer e é importante a gente perceber para que o nosso entendimento do texto aí aconteça de forma efetiva que a gente consiga realmente compreender aquilo que o texto está trazendo e aí olhem só turma agora é com você tá certo ouviram aí conheceram aí mais um conto não é afro-brasileiro um conto popular explicando aí a origem né segundo o mestre Didi dentro aí das várias explicações que os contos populares afro-brasileiros trazem né sobre muitas coisas que existem ao redor traz aí a história contando a origem né ou um pouco aí da vida de Osaim que é um orixá e que está presente aí entre a cultura africana e aquilo que foi trazido para enriquecer a cultura brasileira agora é com você a partir do que a gente estudou a partir do que a gente leu de continuidade agora com a atividade que o seu professor ou professora preparou tá certo e a gente se encontra tá bom turma tchau 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 Tchau